Moro Eu tenho um fosco e um fio, não Sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Amaro, no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro, tem carnaval, eu tenho um fosco e um fio, não Sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Sam, baby, Sam, baby Posso não ser o meu líder, pois é Mas lá em casa todos os meus amigos me respeitam, pois é E essa é a razão da simpatia, do poder e da vitória Moro No país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro, tem carnaval, eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Eu sou flamengo, tenho um fosco e 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 um fosco Obrigado.